Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o oxigênio nora incluída na nossa base dos apertados porém produtivos e eu parei aqui no episódio passado para finalizar isso aqui, colocar dois gases aqui para a gente terminar essa parte. Deixa eu dar uma olhada aqui, gás, aqui tem vapor, como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar um bloco aqui e um bloco aqui, porque esses dois blocos aqui, eles podem ser normais, só aqui que não, aqui vai super pressurizar, né? Então eu vou abrir essa parte aqui, vou tirar essa porta, desmontar essa porta aqui, vou fazer o seguinte, construir o bloco aqui, aqui, certo? Vai o bloco ali, e aí vem outro bloco aqui. Beleza, e aí este bloco aqui tem que sair por enquanto, desmontar. Eu já tenho, deixa eu ver aqui nos gases, se eu tenho alguma coisa disponível para utilizar. Hum, gás respirável, não, não tenho nada, nem de gás respirável, nem respirável. Aqui eu posso pegar hidrogênio já. Aqui, ó. Já está no esquema hidrogênio, eu acho que oxigênio está passando aqui perto, não está aqui, tem oxigênio aqui. Posso pegar aqui também, onde eu posso pegar ele fácil? Aqui, ó. Pronto. Aí, ok. Deixa eu ver se ficou no vácuo aqui. Ainda não. Para ficar aqui no vácuo, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma placa de condução térmica aqui, e ela vai fazer com que esse vapor baixe a temperatura. Mas aqui, ó, a água está 87, vai acabar baixando, não tem jeito. Chega de hidrogênio. Só um, algum só de oxigênio. Chega de oxigênio. Aí. Beleza, agora eu tenho dois gases para jogar lá. Então vamos lá, vamos jogar o hidrogênio para ver se já deleta. Gás irrespirável. Opa, peraí. E o hidrogênio aqui? Ah, não. Aqui, ó. Está viajando. Vamos ver quem vai trazer isso aqui. Vou ficar de olho aqui. Alguém vai vir pegar essa garrafinha. Aqui vai ser a Maria Paula. Maria. Muito bom. E aí vai empurrar o... Isso. E agora, oxigênio. Chega de hidrogênio. E agora o oxigênio. É, nenhuma entrega pendente? Como assim? Hum, ele está para jogar o oxigênio em outro lugar. Tem algum outro lugar que pegou aqui a garrafinha de oxigênio e levou embora. Eu não vou ficar procurando onde é. Só vou mandar puxar mais uma aqui. E o foguete aqui, deu bom? Deu bom, né? Está enchendo aqui agora. Deu uma ziquinha no episódio passado, mas agora parece que está tudo certo. Gás respirável. Gás respirável. O Pedrão está vindo trazer. Tem que deletar esse vapor que está aqui, ó. Na verdade, esse vapor já era para ter virado água, né? Ele está a 97.5 graus. Vai, Pedro. Ah, chegou. Deletou. E o vapor continua aqui. Vamos lá. Traz de novo. Enquanto não for oxigênio aqui, eu não vou parar. Ó, esse vapor já era para ter virado água. Já demorou, já, mano. Aí. Aí, oxigênio. Agora sim. Agora está certo. Pronto. Vamos parar de puxar oxigênio daqui. Chega. E agora eu posso finalizar aqui com uma porta. Assim. E pronto. Está isoladíssimo isso aqui. Fechar aqui. Essa parte aqui nunca toma dano de pressão. Essa parte de baixo, as das portas. E aqui está isoladinho. Aqui e aqui. Essa porta aqui vai acabar levando um pouco de calor para fora, né? Posso isolar esse pedaço inteiro. Assim. Pronto. Até aqui só. Aí, vai ficar legal. O que é que do outro lado tem que fazer também, ó? Pronto aí, ó. Tudo resolvido. Aqui está pronto. Beleza. Eu falei no episódio passado que eu ia mexer com a parte da... Opa. Aqui construí essas escadas. Estão quase limpando. Eu quebrei tudo aqui mesmo, viu? Isso aqui... Vai encher o saco para lá. Porta isso aqui. Eu vou precisar de toda essa... 267 graus, tá? Aqui. Eu deveria ter usado escadas aqui de rocha máfica, tá? Eu não deveria estar fazendo escadas de rocha ígnea aqui. Tem muita rocha máfica aqui em cima. Eles construiriam mais rápido se fosse rocha máfica. Fecha aqui. Vai cair mais material aqui de cima, né? Mas não tem problema, não. Deixa rolar. Bom, vamos lá. Como é que está a minha parte de energia? Eu tirei os bloquinhos que estavam proibindo a passagem daqui porque agora eu consegui controlar a temperatura aqui dentro, né? Pode ver que está uns 8, 10 graus no máximo acima do... De 200 graus, né? Então eu posso usar todo o potencial dessas turbinas aqui. O que eu estou pensando em fazer? Já que eu consegui fazer isso e eu tenho uma quantidade boa de vapor aqui, eu acho que eu vou dobrar isso aqui. Acho que eu vou dobrar isso aqui. Eu vou copiar as estruturas. Na verdade, eu poderia copiar tudo, né? Dessa parte aqui, ó. Vou meter uma pop aqui logo, ó. E aí depois eu tiro só o que vai me atrapalhar. Isso aqui ficaria aqui, ó. Pros duplicantes virem pra cá só com o traje. Ali vai dar em cima certinho do... Eu não posso pôr porta ali. Deixa eu ver como é que ficou esses canos. Isso aqui sai. Essas escadas... Essas escadas... Saem também. Isso aqui sai. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou pensando em fazer aqui. E aumentar essa área aqui pra ficar do mesmo tamanho disso aqui, ó. Porque aqui tem... Gera calor isso aqui também, ó. Tem alguém preso lá em cima. Só fazer assim que ele se liberta. Pronto. Pronto. Aí. Beleza. Ó, lá. Abriu aqui, ó. Isso aqui gera calor. E aí eu vou fechar essa parte aqui, ó. Só que antes de fechar, eu acho que eu vou... Descer o material. Porque aqui não tá tão frio o vapor. Vou fazer a escada aqui. Escada aqui. Essa parte aqui eu posso... Isolar. Essa última turbina aqui? Não sei. Vou pegar embaixo dela. Isso aí teria eu isolar aqui, ó. Isso aí teria eu isolar aqui. E essa escada passa pra cá. Ó o progresso chegando, ó o progresso chegando. Abre aqui. Quebra tudo isso aqui. Abre isso aqui tudo. E aí eu vou liberar essa área aqui pra vapor também. E aí a gente isola toda essa parte de cá. Ó, porque eu acho que as turbinas... Deixa eu ver se elas tão dando conta. É, elas tão dando conta. Tá enchendo aqui. Bom, vamos lá. Enquanto eles fazem isso, eu preciso começar a melhorar a parte aqui de onde os duplicantes dormem. Preciso dar banho neles. Tá muito abandonada essa parte. E aí não tá gerando o bônus do Overjoyed, né? Vou começar aqui tirando as macas. Aqui tem quatro de altura. Eu vou fazer... Eu vou isolar aqui por enquanto. Depois a gente vai mudando. Mas por enquanto eu vou isolar essa parte aqui. Acho que até... Até essa altura aqui mesmo, né? Esse material aqui não tá tão quente. Então se cair aqui dentro da base não vai me atrapalhar muito, não. E aqui, como tá mantendo a temperatura aqui em 18, 20 graus, não tem problema. Eu vou meter os quartos dos duplicantes aqui mesmo. Vamos lá. Móveis. Cama confortável. Eu coloco três ou coloco quatro? Vamos colocar quatro? Não tem muito espaço essa base. E aí, tá certo aqui. E aí... Ô, mano. Um, dois, três, quatro. Tem alguma coisa errada aqui, né? Um. Aqui tá certo. Quatro. Só que aqui tem o bloquinho de altura aqui. O certo é aqui, né? Quatro, oito, doze. Que é o que eu tenho de duplicante no momento. E aí eu poderia... Expandir isso pra mais... Quatro. Essa escada tá me atrapalhando. Aqui nós temos um começo, hein? Eu vou fazer bloco... É... Permeável. Pra dar esse... Pra dar essa movimentação aí nos gases. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Poderia ter feito um quarto só e ter metido a blueprint, né? Só que... Como tem escada, tem outras coisas no caminho. Aí não... Não dá muito certo. Tem um gászinho aqui a 90 graus aqui dentro, né? Mas é cloro, desaparece rapidinho essa temperatura. Esse que tá estressado... É o Juan. Porque eu meti um monte de ponto nele, né? Pra ele fazer várias coisas. Acho que meu foguete foi lançado. Ele já foi e já voltou, tá? O foguete. Ele já foi e já voltou. Como é que tá a pesquisa? Vamos ver. Essa pesquisa aqui tem que tá rolando. Pra isso eu preciso do supercomputador. O meu supercomputador tá disponível. Beleza. Tudo certo. Já tá na pesquisa 1 já. Construir isso aqui. Essa área aqui... Eu vou... Provavelmente vou mexer nessa altura. Não ficou legal essa altura aqui, não. Vou ter que colocar 4 de altura aqui. Porque o quarto, ele só dá o bônus com 4 de altura, tá? O quarto, acho que é uma das poucas salas... Acho que é a única sala, na verdade, que exige altura. Tem que ter... Só pode ter no máximo... É o mínimo, quer dizer, é 4 de altura. Pra contar o bônus. Como é que tá a temperatura da base. Aí que beleza, ó. Nos cantinhos, tá tranquilo. As criaçãozinha de mucura tá vingando. Aqui é o ovo de mucura de pedra. E aqui é o ovo de mucurinha. O Juan... Já já a gente resolve o estresse dele. É só fazer o que tem que ser feito aqui, que tudo dá certo. Essas camas... Vamos lá, vamos pôr prioridade 9 aqui nas camas. Pra já começar. E aí essas daqui vão sair. Vou começar a mexer nisso aqui. Essas daqui também vão sair. Isso aqui vai sair. Essas plantas provavelmente eu vou tirar daqui do caminho. Porque eu vou começar a usar essa área aqui. O meu banheiro aqui, ele tá mal posicionado. Porque eu não tô tirando tudo que ele poderia proporcionar, né. Tá faltando espaço ainda aqui pra ele. Tá, beleza. Vamos mexer nisso aqui. Essa área aqui também eu vou... Eu vou colocar... A linha vai ser essa daqui agora. Esses transformadores eu não preciso chegar até eles. Não tem necessidade nenhuma dessa porta aqui, ó. Eu não preciso chegar até esses transformadores. Não tem nada ali que eu precise mexer. Depois se eu precisar mexer eu venho por fora. Vamos ver. Vamos lá. Vamos trabalhar, meu povo. Essa hortinha aqui também. Já posso remover. Isso aqui é tudo coisa que foi do começo lá, né, mano. Pra estabilizar a base. Isso aqui é tudo... Já tava previsto já pra ser temporário. Agora... Deixa eu ver. Aqui eu posso isolar nessa altura aqui. E podemos usar aqui o meio aqui. Deixa eu ver que eu posso aprontar. Vamos deixar dois blocos aqui. Acho que fica legal. Deixa dois blocos. Põe três aqui no meio. Mais três aqui. Mais três aqui. E aí vai ser a escada de plástico. Até aqui. Poste de bombeiro. Até aqui. Isso aqui vai sair tudo. Ah, Marcelo. Muito bom. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Como é que eu não vi isso? Ainda bem que tem os canos ali pra segurar, né, o... Pra segurar a temperatura aqui, pelo menos um pouco. Beleza. Aqui eles constroem na diagonal. É, de boa. Eu não vi isso aqui, ó. Esses dois blocos. Não vi mesmo. Os canos vão resfriar aqui rapidinho, tá? Não precisa se preocupar, não. Rapidinho os canos resfriam isso aqui, ó. Esse foi o meu erro quando eu construí essa parte aqui. Era pra eu ter feito primeiro os canos antes de fazer o vácuo. Antes de tirar o vácuo. Não, eu joguei o oxigênio primeiro e aí depois eu fui fazer o vácuo. Foi isso aí que deu ruim quando eu tava fazendo essa parte. Essas escadas saem. Essa daqui também sai. Isso aqui que eu desconstruo. O cano aqui vai se encarregar de resfriar toda essa área. Aí, já resfriou. Tem gente que tá sem cama, né? É isso aí, galera. Isso aqui é o episódio pra ajeitar esse pedaço aqui. Se eu deixar com três, é o suficiente só pra esse lado aqui. São três. Essa altura aqui eu vou manter. Vou manter pra cá. Essas portas saem. Isso aqui sai também. Vamos dar uma acelerando isso aqui. Porque eles precisam das camas. Não tenho medo de usar a prioridade 10, tá? Tá aí pra ser usado. Eu vejo um monte de gente aí. Ah, não. Não vou pôr a prioridade 10. Pra começar, porque prioridade não estressa. Né? O que estressa é o fato do duplicante deixar de fazer determinada atividade pra relaxar. Por causa da prioridade 10. Mas, mano, eles estão aqui pra isso, entendeu? Não pode ficar... Ai, tadinho dos duplicantes. Tadinho de nada, mano. Tadinho de mim. Começar a fazer tubulação dentro da base. Isso aqui vai sair depois. Opa. Ah, tá. Acabou caindo aqui o... O... A água quente, né? E eles são feitos de chumbo. Ok. Vamos ver se dá. Vamos ver se eles conseguem reparar eles. Vamos ver. Se não reparar, eu tenho que desconstruir e construir de novo. A temperatura já baixou de novo. Aí, ó. Já baixou de novo a temperatura. Foi o vapor que caiu, tá? O vapor aqui em cima condensou. E caiu aqui embaixo a água, tipo, a uns 90, 80 graus. A água caiu aqui embaixo. Então, só aparece tarefa aqui disponível quando o duplicante entrega. Tá vendo? Entregou o material e aí aparece tarefa disponível. E aí eles vão lá e consertam. E isso é um erro. Isso é um erro. A tarefa de reparo, ela deveria ser... Deveria ser uma tarefa válida. Então, tipo, não existe a tarefa de entrega de material de reparo. Mas deveria existir. Isso aqui eu vou mexer depois. Eles conseguem chegar aqui em cima? Não conseguem? Conseguem? Conseguem por aqui. Perderam o acesso a essa área? Acho que não. Mas também não importa. Eu tô mexendo aqui dentro. 4, 8, 12, 16. Beleza. Portas. Descaldando. Tem material quente aqui. Eu escapei agora. Aquele cloro que eu falei que tava a 90 graus. Tá aqui, ó. Mas ele é resfriado rapidinho. Não tem como esse cloro ganhar. Eu vou mudar essa altura aqui, eu falei. E aqui eu finalizo com... 4 de altura. Toma cuidado. E tem vapor aqui, né? Prestar atenção dessa vez. Até aqui. Eu consigo construir isso aqui rapidamente. Por aqui. Alguém chega aqui? Chega. Deixa eles construírem lá primeiro. Depois eu abro aqui. Apesar que se eu colocar pra escavar aqui agora também... Não tem problema, não. Ah, tem sim. Que ele pode escavar aqui, ó. Primeiro faz os blocos. Depois... Como é que tá meus trajes aqui de saída? Tá tudo ok? Será que tem alguma coisa interessante aqui? Oxilito. Falar nisso, eu preciso começar a produzir oxilito. Eu quero produzir oxilito aqui, ó. Aqui dentro. Tá igual eu fiz na base da live lá. Isso aqui vai sair. Provavelmente eu vou colocar uma estação de traje aqui, ó. Só que eu não consigo pôr porta aqui. Eu tenho que puxar a porta um pouco mais pra cá. Tem que puxar a porta um bloco pra trás. Construção inacessível. É, tá inacessível mesmo. Pra chegar lá, eu tenho que abrir aqui, ó. Tem um warlock aqui de nafta. Beleza, os quartos estão prontos. Estão construindo aqui já. Isso aqui vai sair tudo. Isso aqui não existe mais. Só estruturas. É pra deletar. Isso aqui também não existe mais. Nem isso. Nem isso. E aí nós vamos continuar aqui. São três eu coloquei, né? Eu não preciso pôr aqui. Posso continuar puxando aqui normal, ó. Aqui eu vou pôr os chuveiros. Esse cano aqui eu acho que ele... Tá desabilitado. É. Esse cano aqui não existe mais. Aqui vai virar a área de... De operação do filtro, né? Esse filtro vai sair daqui. Talvez encheu o meu reservatório. Ah. Isso aqui. Ele tava processando a água. Aqui é pra cá. Que ia pra cá. Que agora pode ir pra... Onde? Pra onde? Lá pra baixo. É a prioridade... Se eu colocar aqui, sempre vai sobrar água? Não. Pra sempre sobrar... Puxar a água pra cima... O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Diminuir essa quantidade de água aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Pra eu diminuir a quantidade de água daqui, ó. Vou fazer assim. Vou puxar só um cano aqui rapidinho. Só pra ter vazão. Peraí, deixa eu pôr prioridade 10 aqui. Só pra ter vazão aqui. Pra liberar os banheiros ali de novo. Porque, tá vendo? Tá entupindo aqui, ó. Aí, boa. Aí, vai liberar os banheiros de novo. Nós vamos começar a mijar no chão, hein. E a gente vai resolver esse problema aqui agora. Certo? Então, essa escada aqui não existe. Nem essas. Nem essas. E nem essas. Tá? Aqui embaixo vão ser os chuveiros. Três de distância. A porta vai ser aqui. Então, é um... Dois... Três... Quatro... Que é esse cano aqui. Esse cano não existe mais. Era o antigo de resfriamento, né? Esse cano era o cano antigo de resfriamento. Não existe mais. Dois, quatro... Cinco, seis, sete... Oito. Eu acho que eu vou mudar isso aqui. Não vou fazer assim, não. Porque eu vou fazer o modelo de três de altura. De banheiro. Esses blocos que eu tô fazendo de malha, depois eu vou trocar, tá? Então, aqui é um bloco pra porta. E a distância seria... Esta aqui. Só não sei se tá certo o tamanho. Ninguém conseguiu chegar aqui. Não, peraí. Agora não tem como ser construção inacessível. Peraí. Se eles chegam aqui... Eles conseguem descer de escada por aqui. Eles conseguem entrar por aqui. Passar aqui. Tem um morrinho artilheiro aqui, ó. Que não tá permitido. O que que tem aqui, mano? Gê-se de óculos de carbono. Porcaria. Vai vomitar aí. Vai vomitando. Eita. Tem um hidrogênio a 90 graus aqui, mano. Vamos dar um tempinho pra abrir isso aqui. Deixa a base ir ganhando... Ir ganhando uma temperatura de volta aí. Vamos dar uma segurada nisso aqui. Eles conseguem construir aqui por cima de boa. Não tem problema eles acessarem aqui. Aí, boa. Deixa dar uma... Porque hidrogênio é hidrogênio, né, mano? Hidrogênio não é cloro, não. Isso é areia? É areia. Vamos abrir essa porta. Deixar ela aberta. E a ideia aqui é a seguinte. São três aqui, mais a porta e mais um espaço. Então é um, três, um... É ao contrário. É primeiro o lavatório. Disfarça. Três. A porta e mais um. Aí, aí pula de três em três. Mais três. Três. Um, dois. Três. Deu certinho, ó. Os canos que eram... Os canos que eram da... Da planta de seda passaram a ser... Os banheiros agora. Porque a entrada vai ser por aqui, ó. É isso aqui. Aí, vai parar aqui. Então a altura é esta. Isso aqui está errado. Espaço e porta. Isso aqui tem que ser nesta distância. Os canos de volta vão ser pela parte de trás? É. Os canos de volta são por aqui. Quem está escaldando? Não tem problema com esse cloro aqui não, tá? É que ele estava preso aqui, ó. Assim como esse hidrogênio também está preso. Esse hidrogênio eu vou deixar ele diminuir a temperatura naturalmente. Não vou forçar, não. Essa água aqui. Hum, 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 hum. É, aqui não tem problema. Aqui eles podem fazer. Esperar eles construírem esta parte aqui. Então aqui está errado. É mais três de altura. É aqui. E os chuveiros. Quem tem medo de cloro, fecha os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu fizer... É. A entrada é por aqui. Então, este cano vem para cá. Tem horas que vai dar mais trabalho fazer a blueprint do que fazer na mão. Então, passa na mão. E a saída dos canos aqui. Já deve ter chuveirinho, pô. Calma aí. Respeita a minha história, pô. Ok. Com isso, a gente dá finalidade aqui para o primeiro episódio da arrumação. Aqui vai ser o nosso cluster aqui central, né? Vai ser o ponto aqui onde os aplicantes vão se reunir. Aqui eu vou colocar estações de lançamento. Só que... Acho que acabou minha água. Essa fumarola volta em 34, mas eu tenho água suficiente. Eu vou trazer lá de baixo. Está vendo? Está acabando meu oxigênio aqui, mas é porque... Eu tenho que puxar essa água aqui, ó. Ela já está disponível, para falar a verdade. Eu não estou puxando ainda, porque... Estou mandando ela para o petróleo, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Ela vai entrar... Assim. Este bloco aqui não existe mais. Deixa eu ver. Só conferir aqui a... Então, eu tenho... Uma saída verde que puxa a água em direção para cá. E eu tenho outra saída verde que puxa a água em direção para cá. Mas... Tem um erro aqui. Que é... Tem que ter uma ponte aqui, ó. Para puxar essa água para cá e para lá. Então, vai puxar cada vez para um lado. Tem alguém confinado. Deixa eu conferir antes, porque... Não é bom arriscar, não. Está confinado e... Está confinadaço, né? Cai, vagabundo. Eita, ele caiu... Onde ele foi parar? Ok. Aqui é isso mesmo. Para eu construir isso aqui, eu preciso de uma ponte. Preciso inverter aqui os lados aqui. Eu não sei se o duplicante vai conseguir construir essa ponte. Mas eu acho que vai sim. Se eu não conseguir também, eu puxo ela para cá. Faço isso aqui, ó. Isso aqui entra aqui. Isso aqui entra aqui. É só para dar a prioridade para puxar para cá. Porque aí eu vou ter uma saída verde mandando para a saída branca. Né? E aqui, saída verde mandando para a saída branca. E eu tenho que tirar um bloco daqui. Isso aqui é só para mandar o oxigênio, né? Para mandar água lá para a produção de oxigênio. Porque, aparentemente, essas fumarolas estão na condição perfeita. Que é a alternância, né? Quando uma está parada, a outra está funcionando. Olha aí, ó. Exatamente, ó. Essa aqui dorme em 34 ciclos. E essa aqui volta em 33 ciclos. É perfeita. É o cenário perfeito de duas fumarolas. De vapor frio. Beleza? Então, eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio da fumação. Eu vou deixar desconstruir, provavelmente, essa parte inteira aqui. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.